Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Eu descobri que no Elis essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de cijota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota E na ponta da praia, imagina se eu tô de cijota E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota Pode ver minha moto quer subir na minha meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô de cijota Ela se joga, ela se joga E agora que eu tô de melhota Sentar na pioca E agora que eu tô de melhota Quer raspar a bunda Quer raspar a bunda Quer raspar a bunda Na garupa Na garupa Na melhota E aí Gui, esse pé Pra mim ser o mais chave de São Paulo Quer raspar a bunda Na garupa Na garupa Quer empinar a bunda Na garupa Da melhota Quer raspar a bunda Na garupa Da melhota E na ponta da praia Imagina se eu tô de cijota E na ponta da praia Mas é claro que eu vou de melhota E na ponta da praia Imagina se eu tô de cijota E na ponta da praia Mas é claro que eu vou de melhota Pode ver minha moto Quer subir na minha melhota Quer raspar a bunda Na garupa Da melhota Quer empinar a bunda Na garupa Da melhota Imagina se eu tô de cijota Ela se joga E agora que eu tô de melhota Sentar na pioca E agora que eu tô de melhota Quer raspar a bunda Quer raspar a bunda Quer raspar a bunda Na garupa Na garupa Da melhota E aí, canal funk sano Cada nosso metom tapa na mente, hein? Tá divino Tá divino E aí, canal funk E aí, canal funk